Olá gente, tudo bom? Vocês me pediram pra trazer alguma maquiagem pra vocês bem fácil e rápido É muito fácil, muito rápido, vocês vão ver Mas é bem simples também, é um olho preto básico, tá gente? Pra vocês usarem aí, pra quem tá iniciando Então pra quem tem dificuldade de fazer olho preto Vai aprender rapidinho, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do... Eu não costumo usar primer embaixo de olho preto Porque eu acho que não esfuma direito Aí vai de opção sua Quando eu vou sair, que eu tenho que ficar muito tempo com a maquiagem Eu coloco o primer, mas só aqui, ó Na pálpeva Nada daqui acima do ossinho, a gente tem que espumar Porque eu sinto que o primer não deixa espumar direito Como base desse olho, a gente vai usar uma sombra marrom Parecida com o nosso tom de pele Eu vou usar essa daqui, da preta Naked Mas vocês podem usar qualquer sombra que vocês tiverem aí Com um pincelzinho assim, ó Fofinho, tá vendo? Só pegar bastante sombra E colocar aqui, ó No côncavo Eu começo sempre daqui, desse passo Porque eu acho que a maquiagem fica Melhor acabada, assim Você começando de fora pra dentro Mesmo quando eu vou fazer o olho claro Primeiro eu faço esse finalzinho do olho Bem esfumadinho Pra depois fazer o restante Esse marrom, ele vai servir pra gente poder esfumar Melhor o preto Somente isso Agora a gente vai usar uma sombra preta Opaca Eu vou usar até aqui, também da paleta da Urban Decay Mas vocês podem usar qualquer preto opaco de vocês Com esse pincel fininho assim, ó Que é o pincel lápis E só dou batidinhas aqui, ó No final Agora a gente vai trabalhar esse final aqui Só coloquei a sombra ali, ó Tá vendo? Agora eu vou pegar o marrom Uns dois, três tons mais escuros Que a minha pele Que é isso daqui Esse que eu tô usando é o Buck Da Urban Decay Mas como eu falei pra vocês Quem não tiver Pode usar qualquer um que dá certo E com o pincel de esfumar Esse aqui é da quem disse Berenice Mas vocês podem usar Qualquer pincel de esfumar A gente vai passar aqui, ó Em cima desse preto Tá vendo? E ó Esse marronzinho Você vai aplicar aqui nessa borda aqui Pra poder ficar Bem esfumadinha Pra ajudar um pouco mais no esfumar Vou pegar aquele mesmo pincel Que eu peguei aquela sombra Que é a mesma forma dessa pele Vou pegar ela de novo E vou aplicar aqui em cima também E aquele marrom Que a gente colocou embaixo primeiro Ajuda muito Porque se a gente coloca direto O preto Gente, não fica bom Parece que você botou Colou um adesivo ali preto no olho Não fica legal Agora a gente vai pegar um pincelzinho assim Ó, bem pequeno E vamos voltar naquela sombra preta opaca Vamos pegar ela E vamos dar, ó Batidinhas aqui Por todo o olho Se a pele estiver pronta, gente Já tem mais cuidado, tá? Se não estiver pronta Pode sujar à vontade Depois você vai empurrar em cima Tira a sujeira E faz a pele Depois de aplicada Agora você volta com a sombra marrom Pra poder espumar Esse marcado que tá aqui E vai estar pronto o seu olho Vocês poderiam terminar o olho assim Só passar máscara de cílios Mas eu não consigo, gente Eu tenho que passar o delineador Porque senão me dá um zifuzico Me dá um zepzeto Eu acho que com o delineador Faz um contorno diferente no olho O olho fica mais bonito Então eu preciso passar do delineador Com o mesmo delineador Eu venho aqui na linha da água E agora, gente, ó Muita máscara de cílios Eu vou usar essa daqui da Estila Que eu tô amando Essa máscara é muito, muito boa Como é um olho mais de noite Você pode colocar cílios postiços Eu não vou colocar Porque eu tô sem cílios aqui E porque Pra mim não vai fazer muita diferença Porque afinal de contas Eu já vou tirar essa maquiagem Daqui a pouquinho, né? Se inscreve no canal Clique em gostei, gente Que isso ajuda muito o canal a crescer Tá bom? Então é isso Super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho